Gente, então vamos começar o nosso tutorial de maquiagem, corta reprodução. Eu já passei a base, tá? Vocês estão vendo que tá meio gorduroso, né? Eu passei uma base de alta cobertura, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a Tracta, tá? Eu uso, vamos ver aqui, o número 04. Essa aqui, essa base tem uma alta cobertura, gente. Eu gosto dela porque eu tenho muitas manchas no meu rosto, da doença que eu tive. Então, essa base é a única que cobre toda a mancha que eu tenho. Ela é meia gordurosa, ó, ela é sequinha, ó. Eu acho ela sequinha, não é pegajosa, mas eu vejo que ela é gordurosa, entendeu? Então, eu vou ensinar uns passos aqui pra vocês, que vocês vão ver como que vai mudar toda essa textura aqui, tá? Então, o primeiro passo. O primeiro passo é você vai passar um hidratante na sua pele. Pra quê? Pra hidratar a pele, pra receber a maquiagem. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês que eu tenho, tá? Ó, eu tenho três hidratantes aqui. Eu tenho essa, que é uma bruma fixadora, que você pode usar antes da maquiagem. Ela fixa, hidrata, tonifica e ilumina. E ela tem esse efeito gloss aqui, ó, tá vendo? Ela tem todo esse brilhinho aqui. Eu gosto muito dela, tá, gente? Uso muito. Tenho essa daqui, que é da Laroche. Também ela hidrata também, purifica, é passado antes da maquiagem. Essas duas é antes e também depois, porque ela se fixa, tá? O terceiro, eu tenho esse hidratante Renew, que eu gosto muito, muito do Renew. E aqui, ó, ele fala, ó, pode aplicar antes da maquiagem, tá bom? Então, eu gosto também, é, você pode aplicar antes da maquiagem. Então, esses três produtinhos que eu tenho pra ser usado antes da maquiagem. É, o terceiro, o segundo passo, desculpa, gente, o segundo passo é o Prime, né? Como eu já tô com a base, então eu não vou passar pra mostrar pra vocês. Eu tenho três Prime que eu gosto muito. Tenho mais aqui, mas eu não gosto. Eu gosto, em primeiro lugar, esse da Mary Kay, tem o custo mais caro. Esse aqui eu recebi pra mim divulgar, né? As pessoas mandam algumas coisinhas e eu divulgo. Eu recebi esse aqui, é o meu favorito. Amo de paixão. Segundo é esse aqui da Ruby Rose, ele tem um custo mais, um benefício melhor pra gente comprar. Ele custa aí em torno de 13, 14, até 15 reais. Gosto muito desse Prime da Ruby Rose, foi um dos primeiros que a Ruby Rose lançou. E o terceiro é esse que eu recebi também, é do Toque de Natureza, gente. Olha só, também gosto muito da Marquette, tá? Então, passou o hidratante, passou o Prime, aí vocês passam a base, tá? Que aí a minha base é essa da Tracta. E aí o próximo passo, gente, é passar o corretivo. Eu tenho dois corretivos que são os meus favoritos da vida. Esse aqui que tem muito pouco, que é da Maybelline, é o meu favorito. Ele é muito, muito caro, mas é o corretivo. Ele não craquela, ele fica em perfeito estado na festa inteira que você tiver. Então, é um dos que eu gosto muito. Segundo corretivo que eu gosto muito é da Tracta também, da mesma marca da base. Porque ele tem uma alta cobertura e eu gosto bastante também. Hoje a gente vamos usar ele porque eu quero fazer um rebocão aqui pra vocês, tá bom? Uma make meia festa, tá? Então, ó, a gente vai passar na região T, o corretivo, tá? Aqui, aqui e aqui, tá bom? É só aqui que a gente passa, ó, nariz, aqui nas laterais, queixo. Eu gosto de passar aqui pra fazer um ponto de luz e na testa, tá bom? Então, eu gosto de fazer um triângulo. Eu vou olhar no espelhinho, tá, gente? Tenho meu espelhinho aqui, porque eu não consigo fazer olhando aqui, tá? Ó. Ó, tá vendo como que eu fiz? Não chega muito perto do olho, ó, aqui. Por quê? Porque se você chega muito perto do olho, você tem mais possibilidade de marcar as linhas de expressões, tá? Então, vamos lá. Com essa esponjinha que é a minha favorita, da Marissade, é assim que fala. Gente, o esponjinha fofa, que vocês sempre umedecem ela, tá? Ó. Vão puxando daqui e trazendo pra baixo, tá? Quando ela estiver totalmente meio, é... Passadinha, aí vocês trazem pro olho, tá? Bem pouquinho. Tá vendo, ó? É bem alta a cobertura mesmo. Olha como que deu a diferença. Tá vendo que esse lado... Tá um reflexo aqui, gente, da minha janela. Tá vendo que esse lado aqui ficou mais claro que esse? Ai, firmeira, você vai passar um corretivo mais claro? Sim, gente, essa é a intenção. O corretivo que eu uso é mais pra fazer um contorno, uma iluminação no rosto, entendeu? E aí a gente vai fazer aqui, nariz, aqui, aqui e aqui e eu já volto. Prontinho, gente, já voltei. Dá uma olhada nessa gordureza toda. E agora uma dica pra vocês, pra gente acabar com essa gordura. A gente vem com... Peraí, 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 peraí. O pó banana, gente. Eu amo esse pó banana. Esse pó banana é vida. É ele que tira toda essa gordura do rosto. Ele dá aquele efeito mais leve. E vocês fazem muita pergunta pra mim lá no Instagram se todos os tipos de pele pode usar o pó banana. Gente, não todos os tipos de pele, não. Mas aí as morena, porque as branquinhas aí, se passar pó banana, vai ficar parecendo uma banana, realmente. Gente, então as branquinhas aí, muitos branquinhas, porque o pó banana dá cor, sim. O povo fala que não dá, mas dá, sim. Então as branquinhas aí eu usei o pó translusto. A gente vai usar também. O pó banana eu amo da Zanf. É o que eu mais amo. E o pó translusto eu tô usando da Zanf também. Mas tem outros também que eu amo de paixão. Então, com qualquer esponjinha ou pincel, alguma coisa, a gente vai passar o pó banana. É o pó banana que vai tirar esse efeito gorduroso, esse efeito de mais reboco, tá? Ó, vocês vêm. Vai fazendo essas batidinhas. Pode colocar perto do olho. Não tem problema, tá bom? Assim no nariz, ó, pra tirar toda essa gordura. E o pó translusto, gente, o que que acontece com o pó translusto? Se você vai num evento, desde manhã, desde manhã, vai voltar só à noite. O, ó, desculpa, o pó translusto não. O pó banana segura demais, gente, demais. O dia todo ele segura. Tá vendo, ó? Que ele já tá passando aqui, ele já tá perdendo até aquele efeitinho. Nariz também. Nariz é o principal, gente. Onde fica mais gordura parada é aqui. E minha pele também é muito oleosa, né, gente? Então, o pó banana dá uma segurada também. Quem tem a pele sequinha, não vai sentir tanta diferença. Mas quem tem pele oleosa vai gostar muito. Então, pronto, ó, a gente passou aqui, né? Não precisa ser em tudo, porque aqui, ó, é bem difícil dar aquela oleosidade. É mais nessas regiões aqui, tá? Então, vocês vão pegar um pincelzinho normal de pó, tá? Ó, paguei três reais nesse pincel, gente. Vocês não vão acreditar numa lojinha de três reais lá na cidade da minha mãe. Aqui também tem essa lojinha na minha cidade, mas não tem quase nada, viu, gente? Então, vocês vão tirar, tá? Ó. Ó, tá vendo que você vai vendo que, ó, vai tirando aquele efeito, tá vendo, ó, de pele muito oleosa. Olha como ficou, gente. É que tem um reflexo aqui da porta aqui. E tá batendo, eu vou fechar. Ó, vem aqui também, ó. Ó, ó como você vê que ele dá cor, ó. Olha aqui em cima e aqui tá de outra cor. Você vê que dá cor, sim. Vou falar, ai, compra pra banana que não dá cor. Dá cor, sim. Pronto. Vou fechar a janela aqui e vou abrir do outro lado porque tá dando muito reflexo. Gente, não amenizou muito não, mas até que vai, tá? Dá pra, dá pro gasto. Mas vocês vê que já tirou aquela sensação de pele gordurosa. Vamos passar um pozinho aqui também. Porque não adianta você tá com a cara de uma cor, pescoço do outro. Ó, agora a gente vai passar o translúcido. Agora a gente vai passar o pó translúcido, tá, gente? Eu gosto porque dá aquele efeito de... De contorno. O pó translúcido é branquinho. Gente, vocês não fazem ideia como esse pó meu dá trabalho. Ele já vem essa esponjinha, então vou usar ela mesmo. Tinha que jogar tudo aqui, ó. Ele é difícil de sair. Ó, a mesma coisa, tá? Ah, Fer, mas por que pó banana e pó translúcido? O pó banana é pra você tirar toda a oleosidade. Não é pra você fazer contorno. Não queira fazer contorno com pó banana que você não vai conseguir fazer contorno com pó banana, tá? Pó banana é pra você tirar aquele efeito mais rebocão e deixar um efeito mais leve na pele. Ou... Ai, gente, vai estragar o vídeo. Aqui em cima tá reformando. Ai, tomara que eles não mexam mais. Tá reformando o prédio aqui, o apartamento aqui em cima. E o pó translúcido é pra você dar mais um acabamento de contorno. Eu uso um pincel diferente, tá? Porque eu deixo esse sempre pro amarelinho e esse pro branquinho, tá? Aí você tira do queixo, tira do nariz e tira daqui de cima. As laterais você deixa. Porque você vai fazer o olho... Ai, gente, eu tô olhando pra cá. Ai, você vai fazer o olho... Então, precisa desse pozinho pra você tirar depois, tá? Então, vamos lá. Ai, mamão. Agora a gente vai fazer o olho. Eu gosto sempre de fazer uma coisa mais... Mais uma make que você consegue usar em qualquer ocasião. Seja dia ou noite. Então, eu vou usar esse aqui da Colos. É um do, né? Ó, já tá bem gasto, porque eu gosto muito. Tem um marrom mais escuro, um marrom mais clarinho. Junto com eles, a gente vai acrescentar esse aqui da Mary Kay. Depois vocês vão ver. E um brilhinho, gente, da Make B, do Boticário. Que olha o estado disso. Eu gosto de usar tanto, caiu no chão e bate fogo. Exatamente. Ah, e esse aqui pra gente dar um brilhinho a mais. É uma palhetinha da Colos também, ó. É... Brilhinhos, tá? Então, vamos lá. Com esse pincelzinho aqui. Esse é o pincel de esfumar a sobrancelha, tá? Ele é o número 10, ó. Esse é o pincel de esfumar a sobrancelha. Você vai pegar o tom mais claro. Vocês vão vir aqui no canto, gente, com uma mão bem leve, tá? Ó. E vai trazendo pra dentro. Ó. Tá vendo? Vai trazendo pra dentro. Se você puder deixar esse meio aqui mais clarinho, melhor ainda. Porque os outros tons vai casar bem direitinho. Aí, o outro lado, a gente faz a mesma coisa. Ó. Pra vocês que... Ah, mas o meu não pega. A sobrancelha não pega. Vocês podem usar esse esfixador de sombra, tá vendo? Esse aqui é da Marquette também. Ó. Vocês podem usar. O meu pega bem, viu, gente? Pigmenta muito bem. Então, eu não vou usar hoje. Aí, nós vamos fazer do mesmo lado. Só que primeiro eu vou terminar esse olho com vocês. E o outro lado eu faço com a câmera desligada. Senão, o vídeo vai ficar muito comprido. A gente pega outro pincel. Ó. Esse aqui é um pouquinho mais esfumadinho do que esse. Eu gosto mais desse do que esse aqui, tá, gente? Mas é que é da Macrylan. É na hora de comprar e eu nem reparei. Ó. É a 10 e a 12. Então, eu sempre compro a 10. Eu gosto mais assim. Com outro pincel, porque eu sempre separo pra usar as cores escuras, vocês vão pegar a cor escura. Cuidado com a cor escura, tá, gente? Vira uma melequinha. Ó, tá vendo que essa região tá mais clarinha, né? Depois vocês vão ver o que a gente vai fazer. Nós vamos aprontar aí. Aí, aqui, essa região, vocês escurecem o tanto que vocês gostarem, tá bom? Eu sou uma pessoa, gente, que não curto muita sombra escura. Eu amo maquiagem, mas não gosto muito escuro. Aí, gente, eu acho que vai atrapalhar nossos olhos. Aí, depois, vocês vêm com esse mais claro e dá uma esfumadinha assim, ó, tá vendo? Pra tirar um pouco. Porque se você misturar com o escurão lá, aí vai fazer um borrocão. Ó, pronto. Agora, a gente vai usar esse aqui, ó. Com outro pincel. Gente, aqui eu uso cada pincelzinho, porque senão mistura muito. Quando você vai passar, acaba sujando a pele. Então, ó, esse é pra tons claros. Esse aqui é da marca Rica, não tem número, tá, gente? Eu ganhei num kit, tá? Então, ó, eu uso cada um pra um, ó. Cores escuras, cores medianas e cores bem clarinhas. Então, agora, essa palhetinha aqui, ó, a gente vai passar aqui, tá vendo? Aí, você não esfuma com esse. Você não vai misturar branco pra lá. Você esfuma com esse. Você une um com o outro, tá vendo? Aí, gente, como eu tô passando aqui, às vezes eu fico olhando pra lá, pra cá, entendeu? Então, aí agora a gente vai jogar o brilho. O brilho eu costumo usar esse aqui, tá vendo? Esse língua de gato. Eu gosto do língua de gato pra fazer isso. Por quê? Porque a gente não vai esfumar. A gente vai depositar. E o língua de gato é muito bom pra isso. Aí, a gente vem de novo e dá aquela esfumada. Não pode ficar nada marcado, viu, gente? Maquiagem é feia. Antigamente ainda usava, mas agora não. Aí, depois de fazer isso, a gente vai vir com esse, o mesmo pincel, porque é brilho do mesmo jeito. A gente vai vir com esse. Esse aqui tem um pigmentinho legal. Tá vendo que ficou bastante sujeirinho? Vocês sempre tem que ter a vassourinha, tá? Tem a vassourinha. Ó, agora vocês podem tirar esse pó branco que já preguinou aqui na pele. Essa é a intenção. Por que foi preguinar? Tá vendo? Porque aqui tá uma cor, aqui tá outra. É essa a intenção. A gente tá fazendo um contorno. Ai, meu Deus. Fugiu a palavra. Uma iluminação no rosto. Fugiu a palavra certa. Aí a gente vem aqui e já tira tudo. Pronto. Aí agora já passei tudo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês irem mais perto, mas tem bastante glitter, ó. Tá vendo? É uma make mais básica, viu, gente? Que dá pra vocês usar dia a dia. Agora a gente vai fazer o gatinho, tá? Ó, eu uso essa da Catarine Rios e eu uso esse daqui da Intense do Boticário. São duas coisas que eu gosto. Tchau, tchau.